Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Dia 24 e dia 25, aqui no Senhor Vim, em frente ao Colégio Divino, vamos ter um brechó. Não é mesmo, professora? Como é que vai funcionar esse brechó, os horários? Eu estou vendo que tem bastante coisa aqui dentro do salão. Sim. Quinta e sexta-feira, então, estaremos esperando, aguardando a comunidade Tapense para o nosso primeiro brechó beneficente, onde o Círculo de Pais e Mestre, direção, professores e pais de alunos colaboraram para que este evento fosse realizado. Nós temos, assim, diversos setores. Amanhã abre, então, das oito da manhã às dezessete horas, não fechando ao meio-dia, assim como sexta-feira. Nós temos diversos setores. Temos os setores de bijuteria, bolsas, tocas, calçados infantis, roupas femininas, roupas masculinas, roupas infantil e de bebê e roupas de cama. Então, a gente aguarda o pessoal no valor de R$ 1,00, a grande maioria das roupas, porque foram todas doação, até R$ 5,00. Eu estava vendo aqui que os preços estão super acessíveis, ainda mais agora na entrada. Começou, acho que agora sim, começou o inverno, né? Então, tem bastante roupa de inverno também, principalmente. Com certeza. Nós recebemos doações de todos os tipos e de toda a comunidade, inclusive os pais, os alunos, contribuíram, assim como os professores. Então, a gente aguarda para que esses dois dias a gente possa vender tudo, né? E que a gente não fique com nenhuma peça de roupa ou de calçado, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Que isso tudo, então, é em parceria com o Circo de Paz e Mestre da escola. Vai ter peça para todo mundo, inclusive, agora, sexta-feira, a gente fez a homenagem pelo Dia das Mães. E, sob a coordenação, então, da vice-diretora, a Annelise, houve um pré-desfile de algumas roupas selecionadas. Olha só que joia! E foram realizadas o desfile pelas alunas da escola. Então, a gente aguarda todo o pessoal para que venha quinta e sexta-feira, então, aqui nas dependências do Sim ao Vim. E a gente aguarda todo o pessoal para que venha quinta e sexta-feira.